Pessoal, o Titio D aqui de novo, direto dessa praia maravilhosa. Dizem que o Caribe é um dos lugares mais lindos do mundo, mas isso não adiantaria nada se eu fosse um cara solitário. Eu não sou solitário graças a vocês. Eu amo demais cada um de vocês, sou apaixonado por vocês. Desculpe a minha vestimenta, é que acabou demais aqui. Bom, eu tô de férias aqui no Caribe, muito bom aqui. Eu recomendo, você que é pobre, vai na CVC, vai na CVC, faz um pacote, venha para cá. O Caribe espera você e se você vier até o dia 5 de dezembro vai me encontrar aqui, beleza? Nessa praia, sentado aqui nesse mesmo lugar aqui, nesse mesmo banheiro. Olha o pastor! Minha mulher tá me corrigindo aqui. É só pra você ficar aí na câmera, não é pra ficar falando. Ela tá louca já. Isso é cachaça. Eu queria mandar um abraço especial pro pessoal aqui que eu não falei o nome no último vídeo e talvez alguns até falei, mas eu decidi agora porque agora eu lembrei, minha memória voltou. Então eu queria mandar um abraço especialzão, um salve daquele. Hoje é dia 25 de dezembro de 2019. Não é 2020 que eu ia falar. Tá calor, gente. Traz uma lagoa de coco pra mim pra ele ficar xingando ele. Um abraço pra Milley. Milley do Chile! I love you, Milley. Pro Fernando e o Arthur Braseiro. Pro Psycho VN. E aí, VN? Pro Lutador. Como é que tá, maninho? Tudo bem com você? Rucão Aventuras. O Zuzu. E aí, Zuzu, do canal Zueira Lende. Lili Barbosa. O Biel Pompilho. O Scooby-Doo. Scooby, cadê você, meu filho? É... Tão junto. Desculpa. Não conseguiu. O EK Games. O Lobby777FF. O FFGamerTV. Fernando Boyolístico. Opa! Ah, que gay. O Digo. E aí, Digo. O cara vai lido e mais sexy. Aí, do Brasil. Retro Games BR, que é o canal do Fernandão. André 900. Como é que tá, André 900? Pro Detalhes. Fala, Thales. Adoro você, mano. Nicolas, seu meu parceirinho, mano. Não esqueço de tu nunca. Mr. Best. How are you, my friends? I'm looking for the water. Wish my house. Forget about you. Ai, o Kelvus. Ai, eu não sei pra que que eu escrevi o Kelvus. Não precisa escrever o nome do Kelvus. É porque você não esquecia? Não. Não esquece, não. Mas é o Kelvus. Janou Teutônio. Não conheço. O que que é esse? O que que é Janou? Não sei. Márcio Xubacudo de Jundiaí, perto de Campinas. Cidadão. Aí tá longe pra caramba, mas tudo bem. Gente, tô aqui. Parei um pouquinho os meus afazeres aqui, né? E tô mandando um salve. Porque se eu cair na água, alguém vai ter que me salvar. Então eu mandando um salve pra vocês, alguns de vocês vai me salvar. Por exemplo, se um tubarão me pegar, ou uma baleia, orca, eu não sei que tipo de peixes estão nesse ambiente aqui embaixo, atrás, aqui. Mas então é isso. Vou ali tomar minha água de coco. Tomar meu hi-fi. E depois a gente se vê, a gente se fala. I love vocês. E adios, amigos. Até lá, Vista. Titiude, canal Gabiruta. Até. Desliga. Desliga isso aí. Ai, meu mamilo tá aparecendo de novo. Desliga, mano. Esse botão vermelho aí, ó. Ô, meu Deus.